É duas opção, se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta Ele precisou de lançou mais uma, caralho, filha da p*** Ela tá querendo, vou mostrar que sou safado Ela tá querendo, vou mostrar que sou safado Toma, 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 toma de quatro Então faz a posição Toma, 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 toma de quatro Toma, 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 toma de quatro Então faz a posição que eu empurro até o saco Então faz a posição Fica de quatro e rebola, fica de quatro e chacoalha Fica de quatro e sarra a bunda na minha vó Fica de quatro e rebola, fica de quatro e chacoalha Fica de quatro e sarra a bunda na minha vó Fica de quatro e rebola, fica de quatro e chacoalha Fica de quatro e sarra a bunda na minha vó Toma, 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 toma de quatro Toma, 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 toma de quatro Toma, 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 toma de quatro Então faz a posição que eu empurro até o saco Toma, 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 toma de quatro Então faz a posição que eu empurro até o saco Fica de 4 e rebola Fica de 4 e chacoalha Fica de 4 e passarra A bunda na minha vida Fica de 4 e rebola Fica de 4 e chacoalha Fica de 4 e sarra A bunda na minha vara Fica de 4 e rebola Fica de 4 e chacoalha Fica de 4 e sarra Puna na minha vara Toma, 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 toma de 4 Então faz a posição que eu empurro até o 5 Se quiser tá gatoce, não quiser tá machucado Fica de 4 e sarra Puna na minha vara